Isso, gente. Não, mas assim, dentro de um dos primeiros meses, assim, eu queria, assim, não que eu quisesse usar o namoro para esquecer, mas eu queria muito que o namoro desse certo, porque eu sabia que, primeiro, a Lu é uma pessoa maravilhosa, sensacional, uma pessoa que queria, e eu falei assim, cara, eu quero investir nisso, porque a cumplicidade existe, a amizade existe, o papo é muito bom, o beijo, enfim, os carinhos são muito bons, Mas eu não, eu estava num momento ainda que eu estava, tipo, aprendendo a gostar da Lu, sabe? E isso foi muito importante para mim, eu falo isso para ela, de verdade, assim, que o amor que eu sinto por ela foi um amor que foi sendo construído literalmente, tipo, um amor que eu realmente, eu não cogitava no início, ela me pegou, ela me puxou, ela foi lá e comprou na planta E eu fui aprendendo a amar, admirar por tudo que ela é, por tudo que ela fez e faz por mim, aos pouquinhos, e isso, eu diria que foi a melhor coisa que aconteceu no nosso relacionamento, porque talvez, se a gente tivesse começado com uma paixão, com uma parada, a gente precisa estar junto, isso, talvez, a gente não tem como assegurar nada, mas talvez a gente não estivesse aqui junto hoje, porque... E qual as probabilidades, Marco? Ah, 1,25%. E qual as probabilidades, eu acho que 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 eu acho